Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido referente ao que atualizou na versão de Pokémon GO 0.31 Já está disponível APK em APK Mirror galera, sim! APK Mirror, pra quem não sabe, é um site onde tem várias APKs disponíveis para vocês estarem baixando Caso contrário vocês ainda não tenham o jogo, certo? Vocês vão entrar lá em www.apkmirror.com.br e vão procurar lá por Pokémon GO no search, certo? Ou simplesmente vocês salvam o link, como eu tenho salvo aqui, o link da Niantic E toda vez que eles atualizam uma nova APK eles postam aqui, seja do Ingress ou do que eles estão desenvolvendo Nesse caso aqui eles estão desenvolvendo Pokémon GO e também a versão do próprio Ingress, certo? Bom galera, o que mudou aqui nessa versão 0.31? Eu vou usar esse site aqui como referência, mas assim, mudou aqui agora o avatar, dá pra personalizar A gente vai personalizar junto aqui o meu O rastro e as pegadas foram corrigidas, no caso o NURB Tem novas áreas de respawn, né? E os ataques também foram equilibrados Por exemplo, uma coisa nessa atualização foi o NURF do Vaporeon Que a pistola de água de 10 foi pra 6, a com a cola de 50 foi pra 45 E o que eu achei mais estranho é que não foi na verdade um NURF, né? A bomba hidráulica, agora de 60 ela foi pra 90, galera Então, como foi explicado, o jogo vai sofrer várias e várias atualizações também, certo? Uma das coisas que eu já notei assim que eu entrei no jogo é que Você entrou no jogo, eles te mandam uma mensagem No caso aqui, não entre em áreas perigosas enquanto você estiver jogando Pokémon GO Porque vale lembrar que conforme os termos de contrato de Pokémon GO Eles informam que eles não são responsáveis se vocês forem assaltados Se você sofrer algum tipo de problema Enquanto vocês estiverem jogando o game Você não vai poder processar eles, certo? Então isso é uma coisa aí que eles já tinham explicado Bom, referente aqui mudou o layout, tá? Vocês estão vendo aí na tela Quando você clica aqui no seu avatar, o que acontece? Antes era diferente e tinha aqui pra você ver o Journal, né? E outras opções, tá? E agora o que acontece? Você não vê mais essa opção Simplesmente ele tá aqui no menuzinho, aqui na lateral E também os ícones aqui como Jogger, Kanto, Collector, Scientist Os achievements também foram alterados, galera Eu achei isso daqui bem legal, assim Digamos, bem bacana mesmo Porque ficou mais... Não sei, ficou mais bonito, eu acho, esteticamente falando, certo? Aqui continua a mesma coisa E aqui na lateral tem esse menuzinho aqui Que você vê o Journal, né? O que você já fez, o que você tem que fazer Onde você estava, que é o seu diário, né? Você foi até um Pokestop e tudo mais E o que eu mais achei legal é o Customize Que agora você simplesmente pode alterar aqui Tem mais uma opção de camisa O time amarelo, no caso, né? O time laranja, o time vermelho E voilá! O time azul! Finalmente, cara! Finalmente! Também é interessante aqui ver que eles colocaram Mais modelos de calça, né? No caso aqui Vermelho aqui e tal E você pode aí estar personalizando aí Seu personagem É, ainda está faltando um azul aqui, né? Infelizmente Parece um uniforme escolar, né? A parte do sapato aqui também, ó Amarelo, vermelho, verde E o sapato azul aqui, né? Ou o tênis azul, como alguns gostariam de chamar Tem mais opções, certo? Antes não tinha Agora totalmente azul aí E só faltou aí Para a questão de uniforme Está faltando ainda a calça Com as listras azuis E listras amarelas Acredito que eles vão estar pensando isso Futuramente Aí eu já não sei, certo? Porque vamos ver aí Muitos jogadores querendo fazer Cosplay aí De Pokémon GO Olha que legal, cara Eu sou o cara que, tipo Tem que deixar tudo azul, então Tipo, foda-se Mas eu gostei Dessa mochilinha preta Aqui acho que ela ficou bem mais bacana Com relação ao avatar, né? Os detalhes e tudo mais Aqui tem a mochila azul Meu uniforme azul Faço parte do time azul Aí mudança do sexo do personagem aqui E eu acho que eu acabei Cagando no meu personagem Então vamos dar um voltar aqui E vamos lá Alterar e customizar novamente aqui Porque eu só quero trocar a parte azul da camiseta O sapato Vamos deixar o sapatinho azul também E na parte da mochila Certo? Então você pode ficar trocando seu avatar E tendo aquele nickname Fiel ali Não vejo problemas quanto a isso Também se você quiser alterar aqui A cor da sua pele Deixar mais darkness, né? Mais amarela, etc Mais bronzeado Também é possível Certo? Deixar branco Ou deixa assim O rosto um pouco mais bronzeado Aí você quer aproximar Você vai ter que ver Na parte do cabelo O gudu loiro Vai ficar meio estranho, né? O gudu de cabelo azul Representando aí o time azul de fato Eu deixaria assim um tempo, né? Totalmente azul assim Pra vocês me reconhecerem por aí Se vocês me verem Ou quando vieram as batalhas de PvP Na questão do boné Acho que... Ó, agora tem também Dos times aqui Ó, que interessante Ó Azul, vermelho e amarelo Vamos deixar azul aqui, né? Que eu sou do time azul Sou viciado nesse negócio de time Então sou do time azul Vou ficar azul e tudo mais Só não coloquei o personagem inteiro azul Porque senão vai ficar Muito estranho E é de graça, galera Então isso que é o mais legal Assim, sabe? Tipo É totalmente grátis, né? Você não precisa gastar Poké Coins, certo? Então essa foi uma das mudanças Ok? A questão dos passos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó Ele foi retirado Os passinhos que tinha aqui, ó Lembra que você clicava aqui Também ficava um círculo do NERB? Então Isso foi retirado A questão dos passos Então você não sabe se tá próximo Se não tá Eles ainda estão Mexendo nessa situação Nessa questão Eu não sei como que vai ficar Aí De fato Se eles vão estar colocando novamente Os passinhos aqui abaixo Dos pokémons Porque até ficava mais fácil Mas ainda eles estão com vários problemas Quanto a essa questão De você arrumar a localização Eu achei que foi um pouco uma falha Eles ter tirado isso daqui Ou talvez porque eu estou jogando de casa Infelizmente não seja possível Tá? Simplesmente Eles mexendo nisso Certo? Então Acredito que talvez No celular O NERB Apareça aqui Com as pegadas Corretamente Mas aqui, ó Eu não consigo nem clicar No pokémon Que antes eu conseguiria Pra focar aquele pokémon Aqui embaixo, né? Ele ficava ali Mas agora eu não consigo mais Clicar também Então isso daí foi Uma outra mudança Que ocorreu Nessa versão O que eu mais gostei Gente, foi nessa parte Do avatar mesmo De poder deixar o personagem Totalmente azul E aí vamos ver Se na próxima Comic Con Alguém vai ali De Pokémon GO Com Porque, cara Você só precisa ter Uma roupa azul Mochila azul Um tênis azul E um boné aí Azul, né? Ou um boné com uma tiara Eu não sei o nome desse Desse chapéu aí Certo? Mas eu achei que ficou bem bacana Com relação a jogabilidade Dos novos Os respawns Onde vai ter Pokémon A gente vai ter que acabar Vendo lá pelo site Tá? Pelo Pokévision Não sei se você se conhece Certo? Pokévision.com Que você vê Aonde que vai dar O spot, né? Do Do Pokémon Propriamente dito Então eu acho que Isso seria Muito bacana Né? Se eles conseguirem Colocar isso dentro Do próprio aplicativo Do Pokémon GO Também Então essas foram As notícias de hoje Eu não sei Por que é que carrega Em Londres, né? Sendo que eu preciso Eu sempre deixo lá Nos Estados Unidos Eu não sei Cara, eu tenho alguma coisa Com os Estados Unidos Eu sei que tem muito Pokémon Aqui em Londres Que é legal Os Pokémons que eu não tenho Mesmo Mas eu não consigo Vim jogar em Londres Eu sou um cara Muito fechado Mas tá aí, ó Eles colocaram Eu não vou saber Qual que é Os respawns novos Mas eles falaram Que colocaram novos respawns Né? Antes a gente pensava Que era por level Né? Enquanto não tinha O Poké Visio E você fala Ah, eu só consigo ver O Pokémon só aparece Por causa do meu level Quanto level mais alto Mais Pokémon raro Vai aparecer na minha localidade E não Não é assim que funciona Certo? Infelizmente não é assim Tá? Ah, eu pensei que era um mil aqui Cara, era um ratataca De longe sim Mas enfim, galera O vídeo de hoje foi isso Se você gostou Curta e compartilhe E principalmente Vá lá no meu canal No youtube.com Barra Gudo Oficial E se inscreva Ou clique aí acima Onde tem Esse quadrado vermelho Pra você se inscrever Se você estiver vendo Esse vídeo Certo? Também vale lembrar Que nós estamos vendendo Camisetas dos times De Pokémon GO Pessoal Na cor vermelha Azul E amarela Respectivamente Ali Ao seu time Mythic Valor E Instinct Também temos na cor Preta E branca Com os logos dos times Pra região de Curitiba E região metropolitana Não tem frete É de graça O frete A gente entrega Em mãos E como vocês fazem Pra adquirir? Vocês vão lá No facebook.com Barra Canal Arena Nerd Manda uma mensagem Lá e fala Eu vi no canal Do Gudu Que ele está vendendo Camiseta Em parceria com vocês E eu quero aí Uma camiseta Do time azul No G No P A gente vem Na camiseta do P Até o GG Então não é só desculpa Pra ficar aí Sem comprar Uma camiseta De uniforme Para o seu time Favorito Em Pokémon GO E para as demais Regiões do Brasil É sim Cobrado o frete Com base No site dos Correios Ok? Então é só mandar Uma mensagem lá Eles vão orientar Melhor pra vocês Sobre valores Sobre como que vai ser O meio de pagamento E também A entrega Certo? Antes de finalizar Vai lá no meu Facebook.com Barra Gudu Oficial E também dê um curtir Na minha página lá E faça parte aí Desses mais de 400 Gudu Maniacos Que estão seguindo aí E curtindo a página Referente às notícias Beleza? A notícia de hoje Foi essa E fui Cara, eu achei Que ficou bem legal Mano Essa questão aqui Do De poder mexer No avatar Cara Achei muito legal Isso mesmo Você clica aqui Para Customizar Muito show Agora Eu sou realmente Oficializado Que tem as luvinhas Aqui e tal Bonezinho Mochilinha nas costas Só falta a gente Começar a ver Outras pessoas Também Acho que isso Futuramente Eles vão atualizar Achei que ficou Muito bom